A obra da Ecovia Norte, que liga a parte alta de Maceió ao litoral norte, se arrasta por três anos. Com a demora, as margens da pista se tornaram moradia para muitas famílias. Pelo menos duas favelas surgiram no local, uma delas há menos de dois meses. São pessoas que não têm para onde ir e ainda sonham em receber uma casa digna para morar. Ela já era para estar pronta desde 2012, mas por conta de vários problemas, como trâmites de desapropriações, a obra não saiu do papel. A Ecovia Norte é a dor de cabeça para muita gente. Quem a usa para cortar caminho, reclama. Sincera que já estava pronta, está no papel, mas nunca depois que fizeram o aprígio, nunca teve resultado nenhum, buraqueira aqui direto. Quem mora nos conjuntos residenciais na beira da pista, como José Aprígio Vilela, tem mais reclamações ainda. Está horrível. A gente é poeira, não tem como ter comunicação com as pessoas, porque está muito horrível. O ônibus fica balançando demais, muito buraco, não tem como. Só que essa região desurbanizada tem sido a saída para aqueles que não têm teto. O local tem muitas áreas livres que acabam sendo invadidas. Esses barracos foram construídos às margens da Ecovia Norte há cerca de dois meses. Essas pessoas vieram lá daquele prédio que estava abandonado no centro do INSS e que foi desocupado no ano passado. Aqui são cerca de 30 barracos. Em cada um deles moram uma média de seis pessoas. No local, muitas crianças. Márcia mostra a situação em que vive. Na cama onde está o neto de quatro meses, dormem mais quatro membros da família. E quando chove? Molhou tudo aqui dentro, os colchões, tudo. Não tinha nem canto da gente dormir, né? E foi muita água mesmo, muita chuva mesmo. Patrícia explica o motivo deles terem vindo para cá. Falaram do aluguel social, mas a questão é essa. A gente ia ficar num abrigo com nossos filhos em outro abrigo. As nossas coisas na rua, se a gente tivesse algum parente que quisesse deixar na casa dele, deixava. Se não tivesse, ia ficar na rua, né? Até o tempo da gente conseguir o aluguel social, ainda depois de procurar casa, né? Nem todos os nomes de casa querem aceitar. Quando sabe que é aluguel social, a gente sabe disso, né? Tem todo aquele protocolo, aquela burocracia, né? Aí, no meio da gente foi vir para cá. Neste outro ponto, uma favela de barracos de lona bem maior. Esta aqui já existe há pelo menos dois anos. Tem gente que veio da Sururu de Capote, no Vergel, do Benedito Bentes. Segundo este morador, a promessa é de que as residências deste conjunto sejam entregues a eles. O prazo para o fim da obra era para ter sido em dezembro de 2014, mas adiaram para março deste ano. A promessa é que vai sair as casas, né? Dizem que o máximo agora é em março, né? Esse mês de março que vem agora, aí, estamos aguardando. Em nota, a SMCCU informou que tem feito vistorias no local para fiscalizar ocupações irregulares. Segundo o órgão, ao término do trabalho, tomará as devidas providências. Já a Secretaria de Infraestrutura de Maceió afirmou que o projeto da Ecovia Norte está sendo reformulado para que os canteiros sejam ampliados. E esse é um exemplo claro do déficit habitacional de Maceió. Segundo o IBGE, com base no último censo, a capital alagoana tem uma carência de 42 mil residências. O prefeito Rui Palmeira promete entregar 10 mil casas até o final do mandato, ou seja, até o final de 2016. Ainda assim, ficaram faltando 32 mil residências. São muitas famílias sem ter onde morar. E é esse déficit, né? É isso que o déficit ocasiona. O surgimento de favelas. As pessoas não têm para onde ir, nem têm onde morar. Como a Prefeitura não consegue impedir a construção dos barracos, cria-se um impasse. Na hora que precisar tirar as famílias do local, vai ser outro drama. Parecido, inclusive, com o que foi vivido pelas famílias que estavam no antigo prédio do INSS e continuam sem saber para onde ir.